Música Parlamento Nacional Russo Direção Geral do Serviço Registro Notariado Ato cria condição onde for atendimento o dia que o Bacilideu nebe trata passaporte Caderneta Passaporte Rihundu Nuretsin nebe Tamona e Timor-Leste Membro, representante, povo e o Parlamento Nacional Ato exigência ne relaciona o caderneta Passaporte Rihundu Nuretsin nebe Tamona e Timor-Leste Ode facilita Timor-Leste nebe Precisa Passaporte Urgente Tambanê, deputado do Síria Parlamento Nacional Russo Ministério de Justiça Liusso Direção Geral do Serviço Registro Notariado Ato cria condição Ode for atendimento o dia que o Bacilideu nebe Trata Passaporte Tu e deputado Antoninho Dutel, usso bancada Fretalim Durante atendimento público e a direção do Fede sempre iria problema Perturação, serenade Hora é um sistema que os ministros deixam Que facilita-se de maneira online Na verdade, temos que ter risco Também, na rede internet Somos o problema Então, se o ministro tem abutado Tão condições para além de online Serenade, funcionaria O Ministério da Justiça tem que criar mecanismos, onde simplifica o processo de atendimento, liga o cidadão para tratar documento e passaporte. O Ministério da Justiça tem que criar mecanismos, Para ele, foi a informação no dia que eu, e a veracidade, a informação não é tão público, precisa de informação, não é? Credível. Enquanto em Alorão, senhoras e senhores, em Lima, Fulanzaneiro, o Ministério da Justiça, se muda em caderneta de passaporte, a moto, carinho, ronulo, atos, nem, limanulo. A direção geral, serviço, resiste o notariado, se rala o atendimento para o público, lhe usa online, onde evita a cidadão, senhoras e senhores, na bela forma, na rua, no Dudu Malu. Adriano Verdial, Zayme dos Santos, GEMEN.